Outro corre com nós, outro corre de nós DJ Elinho na batida e o caneta soltava Teu nome na tela do meu celular, não sei se atendo ou se deixo tocando Sabia que eu não pratico, sentou porque quis, permanece porque tá gostando Continua sentando, senta, senta, sentando Continua sentando, senta, sentando Continua sentando, sentando, sentando Continua sentando, senta, sentando Pica-de-pica-de-pica-de 4 Continua sentando, sentando, continua sentando Sentando, continua sentando Sentando e continua Sentando, continua sentando Ele é linho Ele é linho É linho É linho É linho Teu nome na tela do meu celular Não sei se atendo ou se deixo tocando Sabe que eu não pratico, sentou porque quis Permanece porque tá gostando Continua sentando Sentando, 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 continua sentando Pica de pica de pica de pica de pica de pica de quatro Continua sentando sentando Vinguém é linda Continua sentando Sentando Continua sentando Continua sentando Sentando e continua Sentando, continua sentando Ele é linho Ele é linho É linho, é linho É linho, é linho, é linho, é linho, cara